Fala galera, beleza? Luan novamente voltando com o gameplay de Far Cry 5 dando continuidade aqui de onde paramos, em Falls End e vamos selecionar alguma missão principal para irmos até ela expiação, passagasosa Ok, vamos seguir essa aqui, que está mais próxima da gente E galera, se puderem deixar um like, compartilhar o vídeo aí, se inscrever no canal ajuda bastante E mais o que? É, você já falou tudo E ativar as notificações Isso aí, tá vendo aí? Eu fiz algumas missões paralelas, tá galera? Sem fazer a vídeo, sem fazer a gameplay delas Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de algo, é só perguntar Comprei essa arma também aqui, que é a MP5 Dei uma tunada nela E aí O que é isso? O que é isso? Caraca! Rastro de Destruição! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Socorro! Não me deixe morrer aqui, por favor! Ajude os membros da resistência! Ajudado! Vai até o outro bloqueio! Fechado! Você acha que eu não estou te vendo? Agora vamos de carro! Vamos lá! Vamos lá! Chegamos ao próximo bloqueio! Isso é bem o caminhão, né, cara? Então vamos já nos equiparmos Relaxa aí, cara Eu tô aqui agora Não tem como parar aquela coisa O que a gente vai fazer? Vamos ver, então Hum Está chegando Meu Deus, meu Deus Se prepara A gente tem que sair daqui Nossa, a gente consegue Seja o que for Caralho, que surto a terra Ele não para O que a gente vai fazer? Meu Deus, meu Deus Eu acho que eu vou de helicóptero, né, cara? Se tem um helicóptero aqui perto Com armas Vamos que vamos Destrua o revelator Destruir? Vá até o outro bloqueio Onde seria? Quero saber onde ficou o bloqueio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Reforços a caminho E aí E aí E aí E aí E aí É, explodimos, né? Vamos tentar. Agora eu quero saber onde está o outro bloqueio. Hum, esse aqui é para destruir, com certeza. Lembrando que o jogo está disponível para o que, amor? Para PS4 e Xbox One em Recife. Está vendo aí? Caraca, hein? Locutora. Bom, destruímos o caminhão, mas a missão não foi concluída. O que nós devemos fazer agora? Nada? Isso aqui foi a missão que abrimos. Não. Isso aqui é outra missão de paralela que depois eu vou fazer. Estou focando nas missões principais, né, galera? Para que a gente possa dar andamento ao game e finalizar logo, né? Está chegando o World of War. E eu vou cair de cabeça. Lembrando também que logo mais teremos gameplays de Bomberman. É. Com a Sibelinda. Ensinar vocês como se joga Bomberman. Muito humilde. Nossa, sério, mas eu estou bem ansiosa, hein? Muito humilde. Aí eu jogo bem. É, ela joga bem mesmo. Bem, galera. Essa missão aqui eu destruí o caminhão, mas... Nada. Vamos passar a gasosa. Vamos tentar essa aqui, então. O portão do Eren está coletando cada gota de combustível que conseguem achar. Rouba e traga de volta alguns caminhões tanque deles para ajudar a manter os veículos da existência na estrada. Beleza. Temos o helicóptero perto. Vamos tentar fazer isso aqui. Que, inclusive, foi um que eu destruí. Vamos ver se a gente encontrar um no mapa. É, vamos dar uma sobrevoada pela região. Temos um avião aqui. Vamos ver se a gente encontrar um no mapa. Não é um caminhão de gasolina. Também não. Vamos ver se não vive mais. Eu vou tentar matar o cara Que está dirigindo o caminhão Descer e consertar O que você acha dessa ideia É? Que bom Pelo visto ele Vocês se escafederam Eu acabei destruindo um sem querer Quer dizer, foi querendo Mas Vamos ver se a gente Encontrar algum por perto aqui Vamos fazer o seguinte Vamos mudar de missão Para uma missão mais concreta Essa aqui A cadeia de Hope Count E o que a gente encontrar no caminho Se a gente encontrar Descemos e pegamos Ah, mas é na região da Fate Então não rola Ah, essas são as três primeiras missões Que ele Ele me deu Então O negócio é Fazer As secundárias Vamos nos postos avançados aqui Mais perto E se encontrarmos alguém no caminho Detonamos Bom, eu diria que Vai ser um pouco fácil Porque eu estou de helicóptero Ou eu desço Para tentar uma abordagem mais furtiva E ter mais Pontos de resistência Eu acho que eu vou descer Vou deixar o meu helicóptero aqui Aterrissagem de piloto profissional Vamos chamar o Boomer Que o Boomer Ele marca Ó Ele vai chegando E vai marcando Quem está por perto Já é? E é bom matar esses caras assim Porque esses Esses caras têm Uma certa dificuldade para matar A gente tem uma certa dificuldade Colete Trancado Trancado Tem uma segunda chance Por sua causa Seus pecados serão expostos Eu acho que você não vai morrer Eu acho que você não vai morrer aí Cuidado para não morrer Cuidado para não morrer Tchau Tchau Yes Liberamos um posto avançado Mais um Que nos dá Que nos dá Vantagens de armas E agora Estou com alguns pontos de vantagem Que vou usar Para dar uma melhorada No nosso Personagem Prefiro morrer no apocalipse Do que me refugiar com o John No bunker dele Concordo com você Nossa Posso criar meus próprios níveis A gente devia saber Que os palhaços Os caras fizeram gente boa Uma pena o que aconteceu com eles Mas Deus age de forma misteriosa E graças a você O portão do Éden Não vai mais alimentar Seus seguidores Com nossa comida roubada E finalmente Podemos começar A dar refeições de verdade Para o pessoal Contanto que botemos O gado de volta No cercado Isso aí Trancado Chave necessária Vamos atrás dessa chave Um mapa Para vermos Novas regiões Eu queria saber Que os palhaços Do Joseph Não teriam medo de armas Eles estão obcecados Pela nossa cara E eu não acho Que vão perder O interesse tão cedo Eu odeio dizer isso Mas a bomba Não vamos deixar de desvencer Para eles Pode não ser difícil Quando ele aparecer de novo Talvez o único jeito Seria mandá-lo Para o inferno Em pedaços Vou tentar fazer isso Outra noite Eu estava de vigia No laboratório de droga Sob o Fly Shop Vinha todo tipo De barulho horrível Do porão Acho que eles tem Toda uma leva De anjos Trancados lá embaixo Ei Eu quero te falar uma coisa Bom trabalho Retomando esse lugar Da seita Por sorte Eles não destruíram Muita coisa na fazenda Mas mataram Grande parte do rebanho Algumas vacas Estão vagando Pelos campos Lá atrás Podia levar elas De volta Para o cercado É só assustar elas Um pouquinho Jogar uma pedra Perto delas Sei lá Dar um tapinha Nas ancas Elas vão fugir De você Mas é só causar medo Para guiá-las Para onde quiser Que elas vão Cara Eu não vou Não sei se eu vou Te ajudar com essas vacas Agora não Procurar a chave Temos um helicóptero aqui Não sei se tem Armamento Pelo jeito não Mas meu interesse é na chave Esse aqui tem Tem Obrigado Agora eu posso O John mandou Suas capangas Varrerem o vale todo Tomando tudo Que não esteja pregado No chão Vou comprar Munição E já está Tentando Tentando achar a chave Aqui né Temos uma porta Que possivelmente Tem coisa dentro Isso é fantástico Adiciona uma coisa nova Ao tempo todo Temos dinheiro E uma carta Você me prometeu Que mandaria as armas longe Manteria as armas longe Das crianças Relation Kallet Tá puta Mó bagunça Aqui Chave Opa Vamos ver O que é que tem aqui dentro Onde fica aquela porta Aqui Temos uma graninha E barra de prata Perfeito Lembrando que Esse jogo está disponível Para PS4 Xbox One E PC Menino Que loucos são Vamos lá Vamos colocar Trabalhar agora Como Cuidador de gado Vamos Bora Uma já foi Daí não Ei Volta aqui Ô vaquinha Vamos lá Vamos lá Porra, aqui é difícil, viu? Ih, caramba! Olha lá! O que? O que? O touro aqui tentando dar um chega mais na vaquinha. Vai para dentro da casa. Vamo, 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 vamo! Isso aí! Isso aí! Assim, fácil! Temos mais algo aqui? Não, né? Mas temos... Wendell Riddler. Vamos ver qual é a próxima missão. O juiz Alce. Bom, temos aqui portes avançados da seita, mas eu quero saber qual que está dentro do território do Jon. Temos esse aqui. Temos esse aqui. Cadê meu helicóptero? Para mim, só um jeito já estava condenado, mas você provou que eu estava errado. Isso aí! Vou provar a boca de muita gente ainda. E se inscrever. E compartilhar. Galera, quem puder dar um like, tá? Não vejo. E mais o que, amor? Eu esqueci. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Temos também mais um silo para destruir, que é o último, né? Só que eu não sei onde ele está. Vamos torcer que encontremos ele no meio do caminho. Acho que não é difícil de achar, não. Ele é grande, vermelha. Olha só, cara. Que coisa linda. A Ubisoft capricha mesmo. Depois, tá, pessoal? Se quiserem deixar também comentários sobre jogos, se vocês querem ver os gameplays. É só falar. Lembrando que Bomber Meio é logo mais. World of War. E assim sucessivamente. Ou seja, nada de silo. Depois eu vou marcar no mapa, para ver se eu consigo encontrar esse silo. Porque temos uma missão, né? É justamente para isso. Destruir todos os silos da região. Eu vou abaixar de fininho aqui. Vamos dar uma bisulhada aqui, né? Para ver o que que temos. Vamos dar uma bisulhada aqui, né? É, por enquanto tá de bom tamanho, né? É, por enquanto tá de bom tamanho, né? Eu vou eliminar uns pecadores que os outros vão aprender. Você só precisa dizer sim. Podemos eles vivos até assim, para que eu acho. Os dois já foram. E vai se bater. Vai se bater. Vá se bater. É elas. Acerte-me! Aceite o poder do sim! Seu pecado será exposto! Seu pecado será exposto! Seu pecado será exposto! Seu pecado será exposto! o cara acionou o alarme caraca se eles tivessem acionado o alarme eu já tinha feito já parado caraca o dobro dos caras vieram eu vou atacar avançando cobre-me a rita guarda avançando 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 A ordem da safe, colabso eminente de uma questão com o máximo possível, já vi isso aí, vamos ver. Mapa, polios, Copperhead. Fechado. Vamos ver o que temos por aqui. Clutch, Nixon. Mas eu quero dar uma antes de ir lá. Ponto de Arpel. Vou comprar aqui. Munição. Vamos ver se liberamos novas armas. Provavelmente sim. É. Bom, acho que não temos mais nada aqui, né? Porque eles mostram com íconezinha. É, vamos lá no clutch. Clutch? É, acho que é. Sabe o que era interessante você fazer também, amor? No gameplay de The Last of Us. É um jogo de zumbi, né? Aquela coxa também é zumbi. Vamos fazer essa missão de carro aqui pra finalizar o vídeo, né? Já tá com tamanho bacana. Dezenove de junho de 1900. Claro que eu aceito. Você crê que está no caminho da justiça. Você crê que é uma força para o bem. Mas não é. Olha. Corra pelos pontos de checagem. Não aguento ficar assistindo. vacilei aqui é vacilei aqui passei muito alto por cima do muito alto por cima do agroglyph tentar de novo a absorção requer exposição já já você vai se encontrar comigo o que é isso? se bater numa árvore vai se despedaçar percebi muito difícil mas a gente acaba pegando o jeito olha só a paisagem bonita ah isso aí no território do Jacob esquecemos o que significa ser forte vamos tentar pela última vez aqui né galera tô tentando fazer os vídeos mais curtos não aguento ficar assistindo ah não cara terceira vez que eu exploro avião que piloto de merda tentar de novo né tem bastante cobertura de árvores aqui não há margem para erros ah vou tentar né cara bem bem estamos indo bem nossa cara perdemos um perdemos um felizmente perdemos um felizmente perdemos um que foi isso ah acredito é percebi ai ai Tentar de novo, né? Não aguento ficar assistindo! Ah não, cara! Vamos tentar apressar aqui as coisas porque eu perdi um ponto de checagem. Não aguento ficar assistindo! Ah, cara! Não acredito! De novo! Ah, meu deus! Agora sério, vamos tentar pela última vez. Peraí, Maia! Ela não vai falar, não? Ela tá corretando, ela tá na filinha, dormindo! Se bater numa árvore, vai se despedaçar! Percebi já isso, cara! Muito obrigado pelo conselho! Muito difícil! Bom, até agora, né? Um pouco de descontrole, mas nada de muito grave. Não aguento ficar assistindo! Isso! Opa! Quase, hein? Muito difícil isso aqui! Até agora eu tô morrendo, hein galera! Se bater numa árvore, vai se despedaçar! Não tem intuito de bater em nenhuma árvore, eu quero só finalizar a missão e consequentemente o vídeo. Caraca, penduraram uma cruz aqui na ponte, ó! Tem bastante cobertura de árvores aqui, não há margem para erros! Percebi! E ainda um piloto inexperiente como eu! Ah! Que grande feito foi realizado! Ah! Até que enfim, hein! Conseguimos aí depois de umas dez tentativas! Atirando sem parar! E é isso aí galera! Finalizando o vídeo aqui novamente! Vamos continuar daqui desse ponto de chicagem! No próximo vídeo! Espero que tenham curtido! Se puderem deixar o gostei aí! E... E... Ela esqueceu de falar! Esqueceu de falar! Se puderem deixar o gostei! Ah! Eu tava aqui concentrada no Wombatman! Ó! Se liga aí galera! Dá um gostei! Compartilha! E ativa as notificações! É isso aí galera! Até o próximo vídeo! Falou! Tchau!